E aí, moçadores e irmãs, isso aqui é o nosso vídeo e dessa vez que você não volta aqui no canal, vamos fazer mais um vídeo de Satisfactory Hoje, galera, é o último vídeo que vai sair antes da nossa próxima live Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, se prepara que provavelmente amanhã ou mesmo no mesmo dia que você vai fazer esse vídeo aqui Vai ter live aqui no canal pra gente completar, quer dizer, começar a fase 3 Porque a gente vai completar a fase 3 hoje aqui em vídeo Já temos tudo farmar, tudo que a gente precisava farmar Está tudo pronto, a gente vai até farmar mais coisas, eu tenho até algumas coisas já planejadas pra assim que a gente começar a desbloquear as coisas na fase 3 E uma delas é o drone, que vocês vão ver em live, provavelmente, tá? Então, por exemplo, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal se não for inscrito E bora lá pra esse vídeo E vamos lá, você deve estar se perguntando Beleza, Lucas, você gravou os vídeos lá que você mostrou a fábrica gigantesca que você fez aqui Já vi que você fez coisa a mais que você tinha no último vídeo, exatamente Eu já comecei a deixar preparada aqui a parte que vai farmar pra gente filtros de gás, tá? E aqui eu quero justamente fazer um estoque pra que os filtros de gás venham automaticamente pro nosso inventário aqui do lado Então a gente nunca mais vai ficar sem filtro de gás, o que é muito bom E a mesma coisa eu quero fazer também para o combustível, tá? Só não vou fazer ainda porque vocês vão entender mais pra frente, por quê? Então vamos para a parte que eu fiz extra Porque eu quero deixar tudo mostrado pra vocês, né, cara Eu preciso deixar tudo muito bem mostrado aqui pra vocês Pra não ter dúvidas sobre o que foi feito, né O que me lembra agora Que eu não botei o som do jogo na live, cara O som do jogo tá saindo pelo monitor, velho Ele não tá aqui no meu fone, velho Deixa eu só parar aqui nessa parte aqui de descanso que eu fiz E deixa eu corrigir isso, velho A gente vem aqui, opa Aqui ó, configurações de som Vem pro meu fonezinho Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou aumentar esse som aqui Pronto É que como eu tenho aquela parte de supressão O som do jogo sempre fica mais baixo que a minha voz quando eu tô falando, né Mas eu aumentei lá um pouquinho Beleza, vamos lá Aqui eu fiz essas torres que é justamente pra gente ter um acesso de energia E também uma forma, por enquanto, mais rápida E por enquanto essa vai ser a forma mais rápida Pra gente ir até a parte que eu construí aqui pra trás, tá Que nada mais dá no menos Eu não quero clicar em mim e cair aqui no meio dessa água, velho Até porque tem esses bichos aqui que são fortes pra caramba E eu preciso, cara, fazer o rifle, velho E, caras, aqui vocês tão vendo, né Tá cheio Cheio de lesma elétrica, velho E não é só da azul não, tá Tem da amarela, pra dizer aos montes Tem da roxa também aqui Cara, tem pelo menos umas três roxas aqui que eu já vi Ó, tem uma ali Tem uma mais pra cá Ó, tem uma azul ali Cara, tá cheio Ó, tem outra roxa ali em cima Tem mais uma amarela aqui, cara Tá cheio, cheio de lesma elétrica Só que eu quero fazer o rifle antes, cara Pô, aí vai ser GG Aqui eu achei muito legal, velho Botar essa plataforma Dentro da água Que parece que, tipo, ficou inundado, né Bem massa Já tem mais lesmas elétricas, né Ali tem mais uma amarela Ali tem mais outra amarela Eu acho que aqui em cima tem até uma roxa Ou até mesmo uma Um artefato alienígena E aqui a gente chega No primeiro ponto que eu construí Desde o último vídeo Que é justamente isso aqui, ó Aqui temos Eu fiz até um Eu quero assim, de verdade, cara Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa Construção aqui Ela não tá 100% acabada E nenhuma delas tá, tá Mas, cara, eu dei um capricho Eu dei uma atenção pra isso aqui, tá Vamos lá Vocês já tão vendo aqui Tem até esteira azul Eu dei um capricho, velho Eu fiz bonito, cara Fiz bonito Vocês tem que reconhecer isso Aqui nós temos duas extrações Extrações de petróleo, né Uma delas eu peguei de preto A outra eu esqueci Em que todas elas aqui Elas geram esses Elas vão abastecendo essas refinarias As azuis com roxo Estão produzindo plástico E resíduo pesado de petróleo Eu pintei aqui pra saber a cor certinha Inclusive eu ia pintar isso aqui de preto E essas aqui que são preto e roxo Elas estão produzindo borracha E resíduo pesado de petróleo Vindo pra cá A gente tem toda a junção De todas as áreas de borracha E é acumulado dentro daquele reservatório Que a gente tem acesso aqui no inventário Então ó, tá cheio aqui Vai começar a estocar aqui E na hora que isso aqui encher O restante sempre vai ser triturado A gente for usando borracha Ele vai reabastecendo ali Naquele nosso estoque pelo inventário Tudo mais Não tem erro, né E o resíduo pesado Eu pintei tudo de rosa aqui Quer dizer, um roxo, né Ele tá vindo pra cá São duas aqui E ela tá produzindo esse coque de petróleo Que inclusive tá chegando até a sobrar O que é bom Porque eu fiz as contas Que é pra tipo Consumir quase tudo que produz É pra sobrar um pouquinho Pra justamente nunca dar Perda total Nunca acabar tudo Pra não parar, né Porque eu quero uma energia constante Aqui a gente ainda tem A parte agora A parte de plástico É a mesma coisa, né Aqui o plástico é produzido Ele é armazenado naquele estoque Que vai no nosso inventário O que sobra é armazenado E o restante vai ser tudo triturado E aqui a mesma coisa Produzido coque de petróleo Beleza Esse coque de petróleo Tá sendo levado aqui Por baixo da terra Para uma área aqui E eu sei que eu preciso Caprichar um pouco mais Nessas minhas áreas Pra eu poder andar aqui Por aqui, né Tipo aqui, ó Não consigo andar por aqui, né Tá meio apertado Mas enfim Aqui a gente tem algum A gente tem oito Geradores de energia A base de carvão Que estão usando justamente O coque de petróleo Para produzir energia, tá Vocês podem ver Ele gasta 25 por minuto Sem nenhum upgrade, tá E essa aqui Tá com um upgrade Que vai pra 37.5 Isso tudo juntando A gente teria 4 de 25 Então daria 150 Mais aí Cento e... Não dá 240 Eu não lembro quanto que dava, galera Mas enfim Não dá 240 O consumo de água aqui Ainda bate Mesmo assim, ó Mesmo tendo aqui Mais recurso Mais uso, né Ele ainda bate O consumo de água Então tá bem de boa A gente tem 4 geradores de água Tem 2 aqui, ó Tem 2 geradores de água aqui E a gente tem outros 2 geradores de água Mais pra cá, né Eu fiz até com espaço Esses geradores aqui Pra gente poder caminhar no meio, né Tem 2 geradores de água aqui Com as bombas Só pra garantir que vai puxar Então essa aqui é uma área De produção de energia Que eu fiz Pra gente ter um estoque rápido A nossa mão De borracha e de plástico, tá Justamente pra ir acumulando Esses recursos Pro zicoque de petróleo A gente poder conseguir Produzir mais combustível E outros recursos, tá Eu acho que aqui é vantagem, velho Isso aqui foi bem legal Bem interessante Só preciso caprichar um pouquinho Mais na parte dos Do deslocamento, né A gente ia no meio Das máquinas aqui, tudo Certo? Vindo pra cá A gente tem uma outra parte Que eu construí Que também não tá tudo decorado É acabado Isso eu vou deixar mais pra frente Porque com certeza A gente deve mexer Em mais alguma coisa ainda, tá E essa parte aqui É a parte do seguinte A gente tem aqui Uma estação de petróleo Só que essa estação de petróleo aqui Ela é uma normal As outras duas que tem lá São impuras Então essa normal Ela extrai mais petróleo Do que as outras, né Se fosse uma pura Ela extraia muito mais Seria bem melhor Mas enfim A gente tem três Três refinarias As refinarias Extraem o petróleo Produz combustível E resina de polímero, tá Essa resina de polímero Ela é encaminhada pra cá Nessas outras refinarias Junto de água Vocês estão vendo Que eu pinte a tubulação de azul Pra gente produzir tecido Que é uma receita alternativa Que você consegue Com aqueles discos rígidos De De Outras naves Que você encontra Caída por aí, tá É bem de boa A gente tá produzindo aqui Vocês estão vendo Que tá sobrando recurso Então é muito bom isso, tá Não tá faltando recurso O que é excelente E aí toda essa parte De pecido Ele é armazenado aqui E o resto Metade é armazenada Mas é triturada Até tudo encher Depois é sempre tudo triturado Pra não dar B, ó Beleza? Qual que é o detalhe Que a gente vai fazer aqui? Vocês viram Que eu estava numa outra construção Na nossa fábrica grande lá, né Aquela nossa fábrica grande lá Eu comecei a preparar uma área Pra produzir aquele filtro de ar, né Esse filtro de gás aqui, ó E a gente tem a receita aqui Pra esse de tecido Carvão E chapa de ferro Esses dois aqui A gente tinha lá E esse aqui não Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar a gente Desbloquear a fase 3 Liberar os drones E eu vou mandar esse tecido aqui Pra lá por drone Porque eu não preciso fazer trilho de trem Fica muito mais prático, né Muito mais prático E aqui a gente ainda tem a parte Do nosso combustível Que é produzido A gente produz aqui Exatamente 60 metros cúbicos Por minuto De petróleo Inclusive tá até sobrando Petróleo A gente não chega nem a gastar tudo A gente tem aqui em cima Mais 3 geradores De energia Que gastam 50 metros cúbicos De petróleo Por minuto Ou seja A gente consegue ter 3 aqui Todos eles No máximo upgrade Produzindo o máximo Que dá pra produzir, cara Ficou muito, muito bom Isso aqui, ó Fazendo com que a nossa energia Ela dá uma leve osciladinha Aqui em alguns momentos Mas ela é muito pequena No geral Ela fica sempre estável Essa oscilação aqui Ela deve ser uma falha normal Do próprio sistema, tá Porque não faz sentido Ela oscilar Porque em nenhum momento Isso aqui cancela Só se aqui mexe em alguma coisa Daquelas de biomassa Que aqui talvez foi o meu Inclusive que eu quero tirar fora Aquelas de biomassa, né E também já já quero fazer Mais baterias Mas enfim Isso foi o que eu construí Nesse meio tempo Que eu gravei O vídeo que saiu ontem Pra esse De que está saindo hoje, tá Faz um tempinho Eu gravei aqueles dois vídeos lá E agora é o seguinte, galera A gente vai voltar lá Pra nossa base principal Que por enquanto É a nossa base principal, né Que muito em breve Não será mais lá A nossa base principal Isso porque eu quero fazer Uma base Na coordenada Zero, zero, cara Quero fazer a base principal Lá na zero, zero E aqui é o seguinte A gente vai voltar pra lá Aqui vai demorar um tempo Então eu acho que eu vou Dar um corte aqui Pra gente chegar até lá Porque é longe É demorado Vai aí um bom tempo Até a gente chegar lá Inclusive aqui Isso aqui está muito estranho, né Mas enfim, cara Isso aqui não tem muito O que fazer Aqui eu vou tentar Só acelerar um pouquinho Aí Acho que eu peguei Um turbozinho aqui Estamos mais rápidos agora Então agora é voltar Vamos lá pra base Vamos desbloquear A fase 3 E ver tudo que a gente Vai ter por primeiro Aqui pra desbloquear Eu gostaria De verdade Eu até parei de falar Porque eu tinha que me concentrar É Eu gostaria de verdade De desbloquear primeiro Os drones, cara Até porque nessa versão 1.0 Agora que lançou O drone não precisa mais Utilizar somente bateria Pra ele poder voar Ele voa com combustível A menos que eu entendi Muito errado Essa parte Mas ele voa com combustível A gente tem fábrica De combustível pra cá Aos montes Então vai dar pra gente fazer Aí esse drone Trazendo O tecido pra cá E eventualmente Outras coisas Que a gente deve Produzir pra cá também Deve trazer Pra produzir tudo aqui Nessa estação Liberando a energia nuclear Aí o bicho pega Aí o negócio vai ser Muito insano Mas A primeira coisa que eu quero fazer É liberar o drone Pra gente poder Farmar Eu sei o que que aconteceu A curva é muito íngreme A gente poder Farmar Os filtros de gás Porque aí sim A gente pode explorar Muitas áreas Do mapa Podendo explorar Muitas áreas do mapa Esse bicho veio atrás de mim Não olhei pra ele Ainda bem Podendo explorar Várias áreas do mapa Fica muito mais fácil A gente chega logo Na coordenada 00 Eu marquei ela já Eu já tenho Ela marcada No mapa Nossa coordenada 00 Depois eu mostro Pra vocês Onde é que ela fica E Cara Eu quero fazer A base principal lá São tipo Com mega storage lá Mas claro a gente tem Esse storage interativo A qualquer espaço Mas ter um mega storage Ter um sistema Que eu montei Na minha cabeça já De entregas Com estações De recebimento E tudo Pra que os itens Sejam todos levados Pro mesmo lugar E sejam armazenados E também uma farm De tickets Absurda Que é o que eu quero fazer também Então muita coisa Que eu quero fazer Ainda nesse mapa aqui Que vai ser Muito muito top Se a gente conseguir fazer O quanto antes Beleza A gente perdeu o embalo Que a gente tava tendo E eu achei Que eu ia cortar Mas demorou Só 3 minutos Pra gente chegar até aqui Foi rapidinho E a gente Deu pra ficar conversando Isso aqui é outra coisa Que eu tenho que arrumar Tá aberto Aqui a área toda Não tem nada Protegendo Protegendo Uma fábrica De verdade Claro que muita coisa Vai ser mudada ainda No decorrer Do jogo Porque a gente vai ajustando Por exemplo Esse super elevador Vai sair daqui Ele vai lá pra nossa base central E tudo mais Aqui a gente coloca Aqui a gente coloca Vamos selar A fase 3 E vamos para a próxima fase Show de bola Aí sim Cara Isso aqui agora vai ser Top Principalmente Pelo fato da gente Desbloquear Os drones E tomara que o drone Seja agora já Tomara que seja agora Já esse drone Vai preparar aqui Pra enviar Eu acho mó legal Essa animação Quando ele envia Que ele puxa Ele puxa 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 Ele vem 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 Tipo ele meio que faz Um sistema de Estilingue E Foi Boa Próxima fase Desbloqueada Com sucesso Deixa eu Pular isso aqui E caras A gente tem agora As fa... Opa A gente nem fez As 6 e as 7 A gente nem terminou Essa parte Meu Deus Caraca Mas a gente já tem Aqui agora A fase de 7 e 8 Que é justamente Isso aqui vai ser Extremamente importante Mas eu quero Essa parte de radiação Aqui a gente tem As baterias É no 8 Engenharia aeronáutica Beleza A gente vai precisar Produzir unidades De controle de rádio Essa aqui Que é a chapa de hidroalumínio E você Tá Beleza Esse aqui eu tenho já Beleza Só que isso aqui É... Cara Isso aqui vai ser Muito importante Pra gente fazer Muito, muito importante Tá É bastante recurso Que a gente nem tem Mas cara Ficou faltando Esses 3 aqui Do nível 6 Ai caraca Aqui era Nível 1 Nível 2 Nível 3 Enfim A gente terminou Mais uma fase É isso aí Tem que desbloquear Esses 3 aqui Que provavelmente Eu vou fazer agora Logo após esse vídeo Para na próxima live A gente já dar início A isso daqui Cara Isso aqui É extremamente importante Cara Porque começar a produzir Isso aqui O quanto antes Isso aqui É feito com isso aqui Então quanto antes A gente tiver isso aqui Sendo farmado Melhor vai ser E tem muito item aqui Que vai ser muito farmável E cara Isso aqui Se eu me lembro bem A gente vai precisar De carvão e água Ainda perto Se eu me lembro bem Se eu não estou viajando Mas eu acho que sim Acho que é carvão e água Os primeiros Os primeiros itens Não tem nem para ver Aqui né Mas enfim Eu vou desbloquear Esses 3 agora em vídeo Porque não tem nada De muito especial Nisso daqui E a gente se vê Amanhã Ou hoje mesmo Na live Em que a gente vai começar Aí o nível 7 E depois O nível 8 Cara Aqui eu nem Eu até esqueci de olhar Aqui a gente tem Alguma coisa De novo Que eu não tinha antes Que não tinha antes O super computador mudou né O design dele Mudou total Filtro de iodo Beleza Cara Não tem nada De diferente né Deve ser na fase 9 Aqueles itens Diferentão né A mineradora V3 É Isso aqui vai ser Nossa Essas últimas partes Aqui vão ser Extremamente Desgastantes Cara Essa última parte Aqui do nível 8 Cara Pegando o drone Aqui a parte boa É que o drone A gente já pega logo Na primeira É Esse motor turbo Aqui eu lembro Que foi um trabalho Para formar Essa desgraça Unidade de controle de rádio É aqui Eu acho que não Precisa de bateria Para o drone Eu acho que o drone Roda com combustível Tomara Mas cara Se liga A gente tem que fazer Tudo isso aqui Básica Se bem que não né Dá para pular Umas etapas né Que é preciso do que Precisa de unidade de controle de rádio Então a gente precisa fazer O 7 Que é esse aqui E fazer você Você eu já produzo Esses recursos mesmo Libera o super computador Libera o unidade de controle de rádio E já era né Porque daí aqui Precisa de 50 desses Tá Beleza Perfeito Vamos já selecionar Esses macros aqui Eu vou só fazer a contagem Do que que eu preciso Tudo E eu vou desbloquear Isso aqui tudo agora Em vídeo Eu vou fazer até Algumas alterações Tipo de tubulação Bombas e tudo mais Aqui eu já vou fazer Essas alterações Que vai ser bem interessante E a gente se vê Aí no próximo vídeo Se você Ou na próxima live Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreva No canal se for inscrito Tamo junto galera Falou E fui